O que é isso? Hoje vamos jogar Cidade Dorme A Cidade Dorme funciona da seguinte forma Eu serei o primeiro narrador Eu vou dizer pra Cidade Dorme Então todo mundo tem obrigadoramente de fechar os olhos Quando todo mundo fechar os olhos Eu vou escolher um lobo O lobo será a pessoa a que eu vou tocar Essa pessoa vai decidir quem vai matar durante a noite Enquanto todo mundo estiver a dormir com os olhos fechados Isso quer dizer que o Ivique será o comido Quando eu dizer se dá da corda, todo mundo vai acordar E vão decidir quem foi o lobo Se ninguém acertar quem foi o lobo, então a pessoa que foi escolhida Por ser procurada pelo lobo Vai beber isso mesmo, ninguém escapa Gostaram da bebida, então é essa coisa Então, vamos para o vídeo que é para tudo ser mais esclarecido Nesse momento todo mundo já está sentado Então nós vamos começar o jogo E vamos diretamente para aquilo que interessa Nós vamos começar o jogo E sejam bem-vindos à cidade dorme Então, por favor, todo mundo vai dormir Todo mundo tem que fechar a vista Ei, que esse de banheiro, fecha essa vista E também uma chapada na cara E você não faz uma touca E também uma mão na cara Por isso eu tenho treinado Porque se dá dorme Você deve ter dorme Cidade dorme Cidade, por favor, acordam Quem foi? O lobo O meu raider O meu raider O meu raider O meu raider Pessoal, vocês que estão aí, parem o vídeo, comentem sobre quem ele tocou Raider Não, você está inventando Para o meu raider É mesmo? Raider O que você está inventando Raider? Nego Nego Raider Meu raider O seu raider Eu sei o raider O meu raider Ele está na boita com um mau Uma hora, assim Ele está falar só Para sempre Tá bom, eu como narrador, eu como narrador, eu como... Pra mim o Heiner, pra mim o Heiner, ele abondou o vídeo. Você é o bicho mesmo, hein doido. Não, é mentira. Eu sei metafora, ele vai me imitar por quê? Não, o Heiner. Por favor, votações, quem concorda que é o Heiner, levanta a mão. Quem é o Heiner? Errou! Então quer dizer que todo mundo concordou que é o Heiner. E agora eu como narrador, vou dizer quem foi o lobo. É a Nádia. Vai me ver! Não me desculpa, não me desculpa. Não me desculpa, não me desculpa. Não me desculpa. É assim, eu sei metafora. Ela tem a ideia do comportamento dela. Você não viu o que eu tô falando. Você é muito burro. O cara é que vai muito burro, isso. Não, que de maneira a brincha tava assim. Como é que eu... Você sabe que nem você? Não, não. Não, não. Uma ova depois... Esse é um gol? Um gol. Mas eu tenho que deixar de boca. Vem que é bom, cara. Vem que é bom. Vai, vai. Não, Wee, faz isso. Vamos ver que não bebeu. Vem, mas deve no copo d'água ou com a colô. Mas vamos entender, eu juro. Eu tô naquele menino. Eu até me fiz no passado. Ele foi pra falar com você, pá. Olha, Wee, fica e cumpriu o seu dever. Agora ele vai ser o narrador e eu vou trocar. Uma ova depois. Bom, pessoal. Agora é a minha feia. Eu já tomei aquela cena que é muito horrível. Então, agora... Está dormindo. Estamos dormindo. Você tá amagudado? É que a gente tem que estar aberta. Vamos conversar polêmica. Está dormindo. Tipo Kessly. Oi, olha esse jeito. Dorme, pá. Está dormindo. 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 Está dormindo? Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. Aí você me odeiainvestig, né tv? Uou, e de novo. Que louco. Todo mundo mais estrabando. Sai anitação. Não vou falar isso aí. Você can't unter all around us. Prometo de todo o meu coração! Bausa, bausa! Ei! Ei, ué! Assim! 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 Ué! 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 Vocês são meus amigos? Não! Ué! Eu não sei quem foi, mas não fui ele! Ah! Ah! Isso é uma piada bem gostosa! Ah! Foi bom! Posso desconfiar? Posso desconfiar? Posso desconfiar? Posso desconfiar? Posso desconfiar do que é esse? Eu não tenho a pressão! Eu não tenho a pressão! Certamente que sim! Fala! Eu não tenho a pressão! Eu quero saber que é esse! Eu não tenho a pressão! Eu odeio! Ei! Porra, 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 porra! Onde está? Olha a cara de um cachorro! Olha a cara de um cachorro! Uma hora depois! Ei! Eu tenho a sair! Ei! Tá me viando! Que isso ficou! Vai! Vai! E aí! Vá! O que é isso? É ópera de satanás. É assim pessoal, agora é minha vez, eu vou matar! Cidade dorme! Calma, espera. Cidade dorme. Cidade dorme! Cidade dorme! Cidade dorme! Cidade dorme! Cidade dorme! Cidade dorme! Acorda! Já? Já, já! Cidade... Quem... Quem é o lobo? Ela! Ela, ela é nada! A minha mãe também! A minha mãe também! A minha mãe também! A minha mãe também fala só o Daniel! Esse é o tal do Mula! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.